Mas assim, eu acho que o papel do político é fazer política, no ponto de vista de fazer política é jogar para a plateia, é não sei o que, e o PT especificamente, e aqui não estou falando isso do ponto de vista ideológico, cada um que prefira quem preferir, mas o PT é muito bom em criar uma narrativa que dentro dessa narrativa há um inimigo que ele precisa combater. Isso é uma força política, todo político faz isso. Então, para ninguém dizer que eu estou só criticando o PT, com relação a isso, o Bolsonaro é muito bom em fazer isso, ele criou um fantasma do comunismo e da corrupção, e ele cresceu batendo nisso. Ok, beleza, não estou jogando mérito, esse é o fato. E aí vem o presidente Lula e traz, dentro do âmbito político, a narrativa de que o presidente do Banco Central é um bolsonarista, que está segurando a taxa 13,75, que tem que baixar, e eu concordo que a taxa de juros está alta, aliás, não há ninguém que discorde que a taxa de juros está alta. O que há discordância é sobre os métodos pelos quais nós queremos chegar a uma taxa menor. Nós vamos chegar a uma taxa menor com tecnicidade, com responsabilidade fiscal, ou a gente vai chegar na marra, na politicagem? Esse é o grande lance que a gente precisa discutir. Então, quando o presidente Lula elege o Roberto Campos Neto como um inimigo, que é alguém que está atrasando o Brasil, na minha leitura, ele mais dificulta a redução da taxa do que corrobora. Por quê? Porque você cria ruído político, e ruído político também é precificado. Agora, a despeito de todas as divergências ideológicas que eu tenho, o que me parece é que o ministro Haddad está tendo mais cautela em relação a isso, está sendo mais cauteloso. Então, me parece que o ministro Haddad, apesar de ser político, ele está sendo mais técnico, no sentido de colocar panos quentes, calma, não é assim, tem lá a reunião do Conselho Monetário Nacional, vamos decidir sobre isso, vamos falar sobre meta de inflação. E tanto que, pelo menos eu não tenho visto, ele está menos no holofote. Tudo que se fala agora sobre o ministro Haddad é sobre a nova âncora fiscal que ele deve apresentar nos próximos dias e tudo mais. Então, por que eu quero fechar isso com o que eu comecei? Eu comecei dizendo o seguinte, o papel do político é fazer política. E o PT é muito bom em criar essas narrativas. E aí, então ele está fazendo isso, o que eu discordo, eu acho que você pode discutir a redução da taxa de outras formas, mas o que eu quero dizer é que, a despeito do presidente Lula ter falado muito e ter chamado a militância para falar sobre isso, a percepção que eu tenho é que o ministro Haddad está sendo mais cauteloso em relação a esse assunto. Não estou dizendo que ele é um ministro maravilhoso, estou dizendo que ele está sendo mais cauteloso em relação a esse assunto, o que pode fazer com que talvez a gente caminhe para uma redução de taxa em cenários que sejam compatíveis. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais dois vídeos para você continuar assistindo nossos cortes. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma